Vou fazer uma pergunta aqui pra você, não importa qual é a sua inclinação ideológica, política ou mesmo religiosa. Imaginem uma criança, um bebê no ventre da mãe com nove meses de gravidez, ou seja, tá ali formadinho, pronto. Acho que ninguém nega que uma criança de nove meses é uma vida. Sente, chora, interage com a mãe, às vezes até mesmo é possível senti-lo claramente, mesmo não sendo a mãe. Então nós temos ali uma vida humana. Acho que ninguém vai discordar disso, não é mesmo? Agora imaginem esse bebê sendo alvejado dentro do ventre da mãe com uma agulha. E essa agulha traz uma solução salina que mata o bebê após essa injeção com uma dor lacinante. É uma dor tão intensa que o Conselho Federal de Medicina Veterinária proíbe o uso dessa técnica pra eutanásia animal. Pra você encerrar a vida de um animal. Então imagina um bebê, nove meses formado, pronto pra vir ao mundo, sendo morto dessa forma. Isso deve ser permitido, na sua opinião? É disso que se trata o projeto de lei contra aborto após a 22ª semana. Cuja discussão está sendo manipulada pela esquerda de forma agressiva. E essa esquerda, utilizando principalmente a militância de redação, que parece ter achado aí a sua pauta principal, que é a defesa desse tipo de procedimento. Pra você entender, a lei brasileira defende, ou define melhor colocando, três possibilidades de aborto no Brasil. Sem criminalização ou sem penalização. Você tem a possibilidade de aborto em caso de risco de vida da mãe. Você tem a possibilidade de aborto no caso de estupro. E você tem a possibilidade de aborto no caso de anencefalia por uma decisão do Supremo. Como a lei em si não define o prazo pra se fazer esse procedimento, isso sempre foi alvo de regulação através de outros órgãos. Ministério da Saúde, Conselho Federal de Medicina. Nós tivemos, no início do ano, uma tentativa do Ministério da Saúde de retirar uma instrução sobre o limite de 20 semanas para realizar esse procedimento. 20 ou 22 semanas. Por conta disso, foi retirado. A Ministra da Saúde voltou atrás depois de uma reação muito negativa da sociedade. O Conselho Federal de Medicina, para consolidar essa interpretação que aborto é até as 22 semanas, basicamente baixou uma resolução dizendo que depois disso não pode, porque não é mais aborto. Na verdade, você tem uma indução de parto, já que há a viabilidade do feto. Nós temos ali um bebê que sobrevive caso seja retirado, ou tem muita chance de sobreviver caso seja retirado do útero materno. Pois o PSOL entrou no Supremo com uma liminar pedindo que fosse retirada essa resolução do Conselho Federal de Medicina para garantir exatamente aquilo que eu expliquei para você no começo do vídeo. Ou seja, você poder matar esse bebê no ventre materno até o nono mês de gravidez. Isso deveria ser permitido em casos de estupro ou nos outros casos previstos em lei. E aí que veio o projeto de lei que está suscitando tal debate na sociedade brasileira. Só que não se fala exatamente desse pequeno detalhe, que é o detalhe de você ter ali no ventre da mãe, não importa a idade, não importa as condições, é mãe, mesmo que seja fruto de um ato horrendo, inaceitável, que é o estupro, nós temos ali uma criança, nós temos ali um bebê inocente, que não tem culpa de nada do que aconteceu. E essa criança, esse bebê, hoje, da maneira que ficou pela decisão liminar do Supremo, pode ser alvo de um assassinato no ventre da sua mãe da maneira mais cruel, da maneira mais bárbara possível. Essa é a discussão. Então, se você acha que não tem problema matar um bebê de nove meses formado na barriga da mãe através de uma injeção com uma solução salina no coração, então você defende esse direito e é contra o projeto de lei. Se você acredita que isso é bárbaro, que você não pode matar um bebê dessa forma, não importa como ele foi gerado, você é a favor do projeto de lei. Não podemos esquecer que esse mesmo governo retirou, lá das instruções sobre o aborto considerado legal, a necessidade dos médicos reportarem às autoridades policiais quando recebem um pedido de aborto em caso de estupro. Então, antes dessa mudança, no atual governo, quando a mulher chegava até o hospital, dizia que foi estuprada e pedia um aborto, o médico era obrigado a repassar essa informação à polícia e até mesmo colher material que poderia ser utilizado para ir atrás do autor do crime, do suposto crime. Hoje, isso não é mais necessário. O que abre essa mudança? Abre a possibilidade de uma mulher chegar, fazer uma declaração, não precisa nem ter boletim de ocorrência, dizendo, olha, fui vítima de estupro e eu quero abortar. E é feito o aborto. Essa mulher pode estar mentindo. Como é que você vai saber se a polícia não vai nem ser informada e não vai investigar? Então, o que a esquerda quer, tirando todos esses truques retóricos, falando de menores de idade, temos que lembrar que menores de idade não são nem mesmo punidas pela legislação, são inimputáveis por conta da lei brasileira, só a partir dos oito anos que você pode ser punido na forma da lei. O que a esquerda quer, na prática, é liberar o aborto em qualquer circunstância, porque basta a mulher declarar que foi estuprada, sem limite de tempo. Não importa se tem duas semanas de gravidez, se tem quatro semanas de gravidez, ou se tem lá as 40 semanas usuais de um bebê formado pronto para nascer. E a discussão em relação ao estupro e em relação ao bebê após 22 semanas é absurda, porque o estupro já aconteceu. E a retirada de um bebê pode acontecer e você pode dar chance para esse bebê viver. Ele pode ir para adoção se a mãe não quiser criá-lo, enfim, ou a família quiser criá-lo. O que nós estamos discutindo não é isso. O que nós estamos discutindo, o que a esquerda quer, é o liberou geral em relação ao aborto. E muitos não escondem isso, mas alguns, especialmente na imprensa, escondem, utilizando outros subterfúgios para fazer as pessoas aceitarem o uso de métodos bárbaros para matar bebês no útero das suas mães. É disso que nós estamos falando.